Sim, digamos que antigamente e ainda hoje muitos cursos usam o creme de leite que, digamos, na tradição do gelato italiano é a fonte de gordura que a gente usa, ou seja, quando falta gordura se usa o creme de leite que é o 35%. Agora, é indispensável usar esse creme de leite que é o 35%? Hoje em dia, digamos que as técnicas foram avançando, é obviamente uma das melhores fontes de gordura que temos à disposição, sempre, porque estamos falando de gordura lattea e a nível de, digamos, de média, de gordura saturada e de gordura insaturada é uma das melhores, mas hoje em dia, digamos que não é fundamental, ou seja, não é uma regra usar o creme de leite, ou seja, podemos também usar outros tipos de gordura, pode ser a mesma gordura lattea, gordura de manteiga, que, bom, mais ou menos, praticamente é o mesmo tipo de gordura, mas podemos usar óleo de coco, por exemplo, muitas pessoas que usam, digamos, insumos industriais, indiretamente, porque às vezes nem sabem, mas indiretamente colocam esses tipos de gordura, gordura vegetais, tipo gordura de coco, às vezes, gordura de palma, palma, miste, mas, bom, falando especialmente em gordura, repito, a gordura do lattea é uma das melhores, por quê? Porque quando, digamos, quando a calda, a calda, digamos, quando o sorvete está na fase de maturação, precisamos de uma, de ter, bom, cada molécula não cristalizada, uma molécula líquida e três moléculas cristalizadas de gordura, e, repito, a gordura lattea é uma das melhores que faz esse tipo de trabalho, mas temos também que tomar em conta que ela é cara, é uma gordura cara, ok? Hoje em dia, repito, não é uma regra colocar o creme de leite, podemos também colocar outro tipo de gordura.